Fala galera, beleza? Ribeiro RJ e mais um vídeo pra vocês, vídeozinho rápido pra falar a respeito do dica de segurança ou dica de pilotagem como queiram. A primeira coisa que eu não faço igual a mim, tá? Eu tô andando sem luva justamente pra poder mostrar, ficar mais claro pra vocês a primeira dica. A primeira dica é o seguinte, a primeira pegada da embreagem. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui, eu uso três dedos. Essa é a forma correta que é usada até na MotoGP, é uma técnica que os pilotos da MotoGP usam pra facilitar a mudança de marcha, até porque eles usam quick shift, né? Então nem precisa, mas na saída, ou algumas motos que não tem quick shift, essa é a técnica usada, motos urbanas e tudo mais. Por quê? Se você botar dois dedos e mudar com dois dedos, o final da embreagem aqui, da manete, ela pega e vai esmagar teu dedo. Então numa redução rápida ou numa brecada que é automático você puxar a embreagem, pelo menos a maioria faz, é tá arriscado você quebrar seu próprio dedo com você puxando, segurando aqui, entendeu? Então a pegada é três dedinhos aqui, como vocês podem ver, três dedinhos e o outro sobrando. A mudança de marcha da Teneré eu mudo a cada, cinco mil giros eu mudo, ou, que aí vai de cada um, tá? Isso aí é diferente. Manete de freio, eu ando com um dedo em cima, de uma emergência, mas não ando com ela puxada, tá? Eu só ando com o dedo em cima, que é o tempo de eu puxar. Se eu andar com o dedo em cima, é o tempo de eu puxar e evitar um acidente grave. Porém, um dedo só você não vai ter força suficiente pra travar o freio da frente, você vai ter que usar o freio do pé, né? Então o que acontece? O ideal, pelo menos eu freio o tempo todo, a maioria das vezes eu ando com os dois dedos aqui em cima. O certo é você frear com os dois dedos ou três, tá? Porém, três fica meio longo pra você conseguir pegar, porque a manete já fica longe. Por isso o pessoal usa a manete esportiva pra dois dedos, que é melhor. Com dois dedos você já tem mais força pra prender a pinça lá na frente, ficando mais fácil pra você poder frear, né? E tudo mais. Não anda com a porra do freio puxado, você vai estar gastando pastilha. Olha o BRT aí, BRT. É, você vai estar gastando pastilha. A mesma situação é pro pé. Eu não ando de forma alguma com o pé em cima do freio. Primeiro, você tá acabando com o seu disco, sua pastilha. Segundo, peraí galera, tá vindo o carro aqui. Segundo que você tá acabando com a vida útil dos componentes, entendeu? E é o risco também de você sem querer dar uma tocada e você se desequilibrar, tomar um tombo e tudo mais, tá? Roupas, eu nem preciso falar. Gasalho, capacete, luva. Como eu tirei a luvinha aqui só pra mostrar pra vocês. Uma outra coisa, a distância. Eu tô andando aqui a 60 por hora. Tô andando na pista da direita. Não tô com pressa, mas a distância no mínimo de 15 metros. Eu devo estar aqui mais ou menos a 10, 12 metros do carro da frente. Eu tô numa distância segura porque se ele brecar dá tempo de eu parar, entendeu? Se você vai andar no corredor, que é o normal, o dia a dia do motoqueiro ou motociclista como queiram, é andar ligado o tempo todo, farol alto sempre. Pode ver que eu tô com farol alto. Buzininha, sempre sai de casa dá uma buzinada pra ver se a buzina tá funcionando. Buzina é primordial, tem que ter buzina. E farol alto de dia, galera. Não adianta botar farol baixo. Os caras não enxergam. Então é farol alto de dia e farol normal à noite. Beleza? Aí xenon é a mesma coisa. Xenon de dia, aí mesmo que o cara não enxerga porra nenhuma. Tá? O xenon de dia, ele não é tão visível quanto a luz amarela ou a luz... aquelas dynovisions, né? Que são desbranquiçadas. Tá? É... roupa aí, no caso, casaco. Uma coisa que nego não leva a fé, mas é calçadinho, cara. Pô, você que usa a moto diariamente, pelo menos a calçadinho. Evita de andar de bermuda. Eu ando de bermuda. É quando eu vou fazer trajeto perto, mas são nos trajetos perto que a gente se machuca, se ferra, né? Tênis. Cara, galera, pelo amor de Deus, chinelo não, tá? Não façam isso. É tênizinho, pelo menos bota o tênis mais furreca que você tiver, amarradinho e tênis. Porque se você cair, seu pé não vai pro espaço. Beleza? Normalmente, quando você cai, o tênis já é comido por causa do atrito com asfalto, geralmente. Entendeu? É... calibragem. Eu nem preciso falar. Eu calibro meu pneu a cada uma semana. Eu vou lá, dou uma calibrada. Geralmente, diminui uma ou duas libras no máximo. É... pneu. Olha lá como é que o maluco tá de bermuda. Se ele cair ali, ele vai comer tudo, filho. A calçadinha de... na teoria, a princípio, assim, é... de início, ela segura algum ralado. Depois, ela vai esfarelar. Mas só naquele primeiro tombo, ela já vai te segurar alguma coisa, entendeu? Te proteger de alguma coisa. É... o que mais que eu posso falar? Viseira. Viseira fumeia. Porra, meu irmão. À noite, esquece. Não vai enxergar nada. Viseira fumeia de dia. Se você tem dupla viseira, use a dupla viseira. E outra coisa, viseira à noite é multa, tá? É... não adianta, não tem discussão. Os caras vão te multar à noite. E viseira espelhada, a mesma coisa, tá? À noite é proibido. Se de dia, não tem problema nenhum. Beleza? Ah, uma coisa que é extremamente importante. Estamos em época de pipa. É... o que vocês estão mostrando aí? Pipa direto, linha, porra toda. É... nego soltando com aquela chilena, aquela porra, corta até o carro no meio. Então, galera... é... compra uma antena. A linha amarela, eu não sei se tá fazendo, mas a linha amarela, faz uma promoção maluca aí, elas dão linha de pipa, velho. A linha de... a linha... a antena é feia? É feia, mas vai salvar tua vida, meu. Se tá com uma graninha extra, vai lá e compra aquela retrache, aquela que dobra, que deixa a moto bonitinha. Mas... não dá mole, galera. Beleza? Essa é a dica rápida de moto. É... não vou me alongar muito. Porque eu já tô próximo... é... próximo de casa. Beleza? Se inscreve no canal. Hoje foi o dia do rolê de motos filmadoras. O vídeo vai subir depois, mas esse eu vou subir antes. Beleza? Então, um forte abraço. Fiquem com Deus. Espero que eu tenha gostado. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei. E vamos andar equipados. Vamos tomar cuidado. Vamos ter juízo. Que... a moto é pra gente ter um lazer. É pra gente ter um acesso rápido às coisas. Não perder tanto tempo no trânsito como perdemos aí. Beleza? Não é pra gente perder a vida. Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Forte abraço. Sempre. Fui. Ribeiro RJ. Abraço.